A introdução padrão esse semestre para as aulas é essa aula está sendo gravada ela vai estar no YouTube mais tarde se você é um aluno que está matriculado no curso de jogos no segundo semestre de 2020 então essa aula foi feita pensando nessa programação de aula e se você está vendo essa aula no futuro tomara que faça sentido porque eu realmente não sei se vai fazer sentido para pessoas no futuro então olá pessoas no futuro espero que faça sentido aqui ó eu já recebi três personagens eu vi que a Clara foi a primeira a subir então eu vou começar aqui de baixo para cima parece que está meio que na ordem aqui de chegada e eu tenho que fazer um outro aviso para vocês eu estou usando dois monitores e eu tô sem mouse eu não sei se é que foi parar meu mouse é então estou usando minha tablet como mouse então também esquisito mas vai rolar tá eu vou tô salvando aqui o arquivo e eu já vou abrir ele para gente aliás eu tenho que apagar os arquivos antigos né deixa eu apagar os arquivos antigos vocês não estão vendo mas eu estou com outro navegador aqui de arquivo é então é o que está acontecendo eu estou usando dois monitores e estou usando a tablet com como se fosse um mouse não sei se eu cliquei para abrir vamos lá ó 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 tá aqui ó vocês viram que eu coloquei outra aula né tipo falando sobre o básico de de brush e de topologia vocês viram isso né eu devo colocar mais aulas sobre isso esse final de semana mas eu estou tentando manter um rastro de a turma está vendo será que está fazendo algum efeito eu estou mexendo aqui não repara não é só para ver um pouquinho melhor tá beleza beleza Clara, eu não sei se você tem essa aqui, né? Eu não sei se você tem uma tablet, mas meio que já rola de pegar essas coisas e levar pra escultura, viu? Tipo, isso aqui, se você quiser levar isso pra escultura, meio que você já pode, assim Já é possível, tá? Pra fazer escultura dessas peças, né? Pra você, tipo assim, ah, não, eu quero esculpir ou, sei lá Eu quero levar adiante essa... Tem que pensar assim, no caso, Clara Eu não gosto de pensar muito sobre se a escultura é melhor ou pior pra fazer as coisas, não, tá? Pensa em escultura, sim Se ela tem algo que ela pode fazer pelo acabamento do seu modelo, tá? Porque, às vezes, você vai precisar só de um... Dar um tapa num detalhe ou outro, assim, tá? Então, de novo, eu não ligo se você fizer tudo modelando Não importa o mesmo, tá? Diga Esse aqui Ah, sim, sim Esse aqui, né? É, não... Eu tinha sacado isso já Então, o que acontece? Aqui, ó, Clara Se você É... Vier aqui no objeto Né? Em converte Você pode converter ele pra malha Se você converter ele pra malha Ele vira essa coisinha aqui, ó Certo? É... E aí, isso aqui Você consegue Tanto, tipo Colocar um modicador Pra dar uma... Uma... Arredondada Se você quiser Por exemplo Né? Vamos supor que o que você quer É só arredondar essas quinas aqui, né? Só... Né? É... Então Vamos supor que você quer que Essa aqui não fique arredondada Né? Então, se você colocar É... Um subsurface Já... Já... Já vai arredondar Entendeu? É... Ou seja, ele já vai fazer a conta De uma coisa ou outra Sem contar que Bom, isso aqui é modelagem, né? Então Você... Você vai ter aquele controle De... De modelar Que a gente conhece, né? Ou seja, se você Quiser, por exemplo O contrário, né? Ou seja, você quer Que... Um lado fique plano, né? Por exemplo Eu quero que É... Reduzir a topologia De um lado Né? Porque o vetor Ele vai fazer Relevo Para tudo quanto é lado, né? O relevo Ele não tem Essa medida Então, aqui, ó Se eu quiser, por exemplo Reduzir A topologia Desse lado E deixá-la mais densa Do outro Né? Eu vou apagar esses Edloops aqui, ó Né? Ou seja Estou apagando aqui Alguns Só para ver Como é que fica Tá? Então, assim Eu consigo Deixa eu alinhar melhor Isso aqui Eu consigo fazer Tá vendo? Um... Um tratamento Com brilho específico Controlando A densidade de cortes Que eu tenho Ao redor do modelo Então, às vezes Você vai querer Na verdade Não aumentar os vértices Mas reduzir Entendeu? E às vezes Você não quer reduzir Os vértices É... De uma maneira automática Você quer Num lugares específicos Né? Então, o que eu estou fazendo Aqui, ó Que é pegar Eu acho que vou pegar Essas aqui, ó Essas três Né? Para gerar Tipo um Um refilamento Aqui, ó Né? Olha a prova De que eu estou usando A tablet Como mouse Olha como é que saiu Essa linha Só Jesus na causa Caramba Então Você consegue fazer Por exemplo Um... 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 Um polimento, né? Na estrutura Do que você esculpiu Que pode ficar interessante Para a gente No final Ou seja Aqui, ó Eu vou inclusive Fazer um... Um grab duas vezes Que é um add slide Né? Só para mostrar Para você, ó Tá vendo? De novo Você não tem que concordar Com isso Isso é só uma ideia, tá? Isso é só mostrando Que Se você converter Para a malha Você vai ter um controle Sobre como o brilho Acontece Né? E... Às vezes você vai querer Fazer uma coisa Completamente diferente Do que eu estou fazendo Às vezes você Então Eu fiz esse exemplo aqui Deixa eu fazer Uma coisa diferente Com esse outro aqui, ó Eu vou fazer O mesmo processo De converter É... Para a malha Tá? Aqui, ó Se a gente pegar O... Os objetos Você vai ver que Aqui, ó Os que eu converti Eles viraram malha Tá? Então eles agora Eles... Eles foram substituídos mesmo Tá? Eu vou fazer O mesmo processo De colocar um Subvision Surface Mas é só porque Eu gosto Da arredondadinha Tá? Você pode Deixar ele mais Anguloso Né? E... E às vezes Você vai fazer Diferente Do que eu estou fazendo Aliás, deixa eu fazer Uma coisa aqui, ó Eu vou selecionar Essa volta inteira Tá? Vou selecionar Essa volta inteira E vou colocar O meu cursor Alinhado Com isso Tá? E aí eu vou Fazer a mesma seleção Saltando Um edge loop De cada vez E eu vou usar E eu vou usar Esse cursor Como referência Para um scale Então... Ou seja Às vezes Você vai querer Fazer O oposto Do que eu estou fazendo Que ao invés De se livrar Do friso Você vai querer Aumentar ele Tá? Aqui eu dei Uma escala Sem limitar Nenhum eixo Então, obviamente Que aqui Essa ponta Não ficou Bem feitinha Tá? Mas, tá vendo? É outro Acabamento Completamente Diferente É um jeito Completamente Diferente De tratar Normal Mas, às vezes É isso que você quer Entendeu? Deixa eu pegar Um proporcional Editing Aqui É De novo Eu acho que você já pode No caso do cabelo Você já pode ir Para a etapa De Finalização dele Ou seja Tipo O que você quer Que seja o acabamento Final desse cabelo Tá? Eu quero ligar Um proporcional Editing É Eu quero Que o Meu É Talvez Que normal Entender Um Rotate Em X Local Y Local É Deixa eu aumentar Isso aqui Só pra Pra Deixa eu aumentar Cadê minha setinha? Eu raramente uso A setinha Mas, às vezes Eu quero usar ele Porque eu quero ver Qual que é O melhor eixo Para girar isso aqui Talvez não viu Talvez não viu Não viu Só que eu estou escolhendo Qual que vai ser O eixo Que eu vou girar ele Acho que é o local mesmo Acho que é o local mesmo Estou fazendo uma leve torção Estou fazendo uma leve torção Aqui Não estou querendo mudar demais A estrutura Não Só colocar um twist De leve Então assim Isso aqui Esses dois Eu fiz com Modelagem Tá Eu vou fazer um Com escultura Tem atalho Para essas coisas De converter E tal Mas eu Estou vindo toda vez Aqui Aqui Eu vou usar o multi-resolution Para poder esculpir Um gesto mais preciso E ter pressão Ou seja Aquele mesmo acabamento Que eu fiz Modelando Eu posso fazer ele Só vindo com um brush Aqui E desenhando Que vai me dar Uma certa delicadeza No processo Ou seja Sem contar Que facilita Algumas coisas Por exemplo Fazer Tipo Sumindo Assim Tá vendo Então Deixa eu tirar Aqui Tem uma opção De fast navigate Eu não quero ela Por enquanto Deixa eu pegar O clay Só para ver Como é que fica Isso aqui Eu vou contar Para você Gente Sobre utilidade Em jogo Sobre utilidade Em jogo Nada disso É útil Em jogo Na verdade Se você pensar Em termos De jogo Você não precisa De nada disso Tudo isso aqui É tipo Firula Seu jogo Pode viver Muito bem Sem jamais Ter recebeu Alguma escultura Ou modelo High poly Onde é que Isso aqui é útil Isso é útil Para portfólio De vocês Para mostrar Que Você tem Essa Ou seja Você tem Essa expertise Você consegue Fazer isso Isso é bom Para marketing De venda Ou seja Se você põe Isso num jogo Como marketing É uma coisa Diferente Né E isso é útil Porque é gostoso De fazer Gente Tudo que é gostoso De fazer É útil Porque você Você sente menos O impacto Do estresse De trabalho Pois é Pensa nisso Aqui Está vendo Você pode dar Um super zoom No modelo Você fizer E olha Como é que Fica legal As mechas Quando você Passa Uma escultura No modelo Né O Pedro Sugeriu Snakehook Eu usaria O Snakehook Para fazer Um prolongamento Do Do pelo Assim Ou seja Para levar ele Um pouco adiante Assim Né Ou seja Eu acho Que super funciona Ele aqui Ele vai zoar O plantão Assim Ele vai Tem que tomar Um certo cuidado Assim Você tem que pensar Que ele vai fazer Um cachinho Né Mas Como 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 Ferramenta Prolongar Nossa É super de boa E você vai fazer Cachinho Eu não recomendo Ele Porque você tem O Você tem Outras ferramentas Que talvez façam O cachinho Melhor Assim E ele Ele é bem Destrutivo Assim Então tem que ficar Atento Mas Daniel Quer dizer que não pode Usar ele Para fazer um cacho Claro que pode Eu só estou falando Que ele é meio agressivo Então tem que tomar Um cuidado Assim Ou seja Se eu fosse perguntar Se eu usaria Ele para fazer um cachinho Eu ia falar Não Acho que eu vou usar Outra coisa Agora está aparecendo Uma vagem Na minha cabeça Mas tudo bem É Então Claro O que eu estou falando Aqui com você É Você pode levar Isso adiante A mesma coisa É o seguinte Por que eu estou falando Para você dar Uma investigada Na escultura Essa máscara Aqui Ela já está Bem subdividida Mas ela fica Mais interessante Na minha opinião Obviamente Se você puder Reforçar Alguns dos relevos E eu acho Que talvez Dividir ela Mais um round Para poder ter Esses Aqui talvez Seja até demais Mais assim Mas eu acho Que se a gente Puder forçar A normal Do brilho Aqui Deixa eu Tirar essa setinha Eu não sou muito Fã dela Deixa eu colocar O select box Para poder ter O draw rápido Se você puder Reforçar Esses brilhos Aqui E esse E esse Talvez valha A pena Assim De novo Dá para fazer Com subdivide O que eu falei Mais cedo Eu não retiro Se você fizer tudo Com subdivide Eu não me importo Mas Eu não sei Se compensa Fazer Três níveis De subdivide Para ter Um Um refilamento Aqui Eu não sei Se Às vezes não é melhor Só esculpir Entendeu Mas é só porque Deixa eu ver Se eu consigo Falar Do que Que eu estou Deixa eu tentar Fazer um exemplo Do que Que eu estou Falando Aqui Eu acho Que eu consigo Ilustrar O que Que eu estou Falando Aqui Tudo bem Eu também Achei Eu também Concordo Com você Claro Acho que o Caixinho Que eu fiz Ficou Bem triste Aqui Compara Esse brilho Com Esse brilho Eu estou Achei Esse brilho Meio lavado Meio Esparramado Então Acho que Se puder Ser um Pouquinho Mais agudo Eu acho Que ele Vai ficar Melhor Sabe Eu tenho A sensação De que Vai ficar Mais bacanão Assim Se puder Tipo De novo É tudo sensação Tá gente É tudo sensação Mas é porque Na hora que eu fico pensando Tipo na luz Percorrendo O modelo Né O que acontece Aqui Deixa eu dar um Ctrl Z Aqui Para Fazer o que eu fiz Aqui Observa Essa silhueta Aqui Da Máscara Ou seja Observa Essa silhueta Aqui É Eu vou cortar De novo E Refilar Ela aqui Então Observa Como é que Agora eu refilei demais Deixa eu puxar um pouco Para trás Melhor Observa Como é que agora Tipo Esse detalhe Da máscara Tem uma luz Para ele E a lateral Tem uma sombra Então assim Eu acho que Dá uma Sensação Interessante A parte Que é destruída A parte Que é desgastada Desgastada Vamos supor Se você quer fazer Essa máscara Desgastada Eu entraria Com escultura Porque a escultura Destrói Facinho As coisas Estou testando Gente Aqui ó Eu vou fazer É o seguinte Eu vou dar Um apply Vou pro modo escultura Vou ligar A topologia dinâmica Que vai Desformar Isso aqui Tudo em triângulo E vou só passar O mouse Aqui Né É Aqui ó Se eu quiser Por exemplo Devastar a máscara Olha que fácil Que é Devastar Tipo Gerar um quebrado É muito fácil Então por exemplo Você fala assim Ah essa máscara É novinha em folha E agora eu quero Quebrar É um pedaço dela Sabe Tipo Já foi Entendeu Então Isso aqui Já Tipo Faz uma destruição Fácil E aí você consegue Fazer Por exemplo Um lado Que é ainda novo Em folha Um lado Que é destruído Tá vendo Então Então Eu 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 acho Que Opa Eu acho Que vale a pena Dar uma chance Para isso aqui Vou colocar um Alt Smooth Aqui É Ah ele Deve estar com Normais Personalizadas Então ele não vai Fazer isso É Vamos colocar Um wide split Tá vendo Então Eu 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 Tenho a sensação De que dá Para fazer O refilamento Um pouco Um pouco Maiorzinho Aqui E se for Quebrar a máscara Quebrar Quebrar na escultura Esse aqui Ficou legal Esse achadinho Aqui ficou bom Certo Tranquilo Você está de boa E claro Tá Deixa eu abrir Aqui o Eru Eu estou salvando Os arquivos Localmente Amigas Já abri Direto Uh Holy Holy Rolou uma treta Aqui É Rolou um bug Aqui Pedro Esse bug Aconteceu No seu No seu modelo Aí Ou ele está acontecendo Só no meu computador E vai para o infinito Vai para o infinito Vai para o infinito mesmo Rapaz Estou falando Pode ser diferença De versão Você está usando Qual Blender? Qual Blender? Qual Blender? Mas 2.8 O que? Porque eu estou usando O 2.8 3.5 Sei lá É E isso aqui Esse 3.5 Significa que eu estou na versão LTS Na revisão de bug 5 Ah Então pera Deixa eu abrir Deixa eu abrir com outro Blender Porque pode ser A diferença de versão Pode ser a diferença de versão Deixa eu abrir Num Blender mais antigo No 82 Também está dando No 82 Também está Está dando O mesmo Artefato Eu tenho 81 Aqui Em algum lugar Deixa eu ver Se eu tenho Acho que eu estou 181 Porque na verdade Se você subir o arquivo Se você subir de novo Não acho que vai fazer Tanta diferença Geralmente a gente fala Para o pessoal Não atualiza Seu Blender E tal No seu caso Eu falo Não atualiza Não Porque pode ser Que dê pau Se você atualizar Se você atualizar É porque Na real O Blender agora Ele está usando Essa lógica De LTS Que é Suporte A longo prazo E antes Ele não tinha Esse LTS Então Até o 82 Ele era a sua versão Atualizava Atualizava Era isso aí E agora Por exemplo A 83 Ela é uma versão De suporte longo Eles vão dar suporte Na 83 Até sair A versão 3 Do Blender E a 2.9 Que já dá para baixar E instalar Ela é uma versão De teste Ou seja Onde eles ficam Testando recursos Que é mais ou menos Como vários Softes trabalham Então É um jeito Que vários Desenvolvimentos Trabalham Mas se o seu Está funcionando No 81 Cara Eu vou Eu vou fingir Que esse erro Não existe Tá E se você está No 81 E está dando certo Fica no 81 Que está de boa Tá O 81 Talvez tenha Um ou outro recurso A menos Que o 83 De escultura Mas Nada Que eu acho Que você vai sofrer Ai meu Deus Não tenho isso Né Deixa eu abrir De novo aqui Porque não vai fazer Diferença Onde que eu vou abrir Então Deixa eu abrir Pelo menos A versão mais nova Porque se tiver Uma correção Possível Que eu Que eu lembrar Eu já vi Esse defeito Antes Tipo Eu já vi Esse defeito Antes É Então Isso não é Um Eu já passei Por isso Em alguns modelos Tudo Modo Objeto O jogo O jogo O jogo O jogo Está tudo saindo Aqui Isso é tipo Pode ser um Vértice Entendeu Que Só Sabe Sei lá Por que Pode ter A ver Com Com os Grupos De vértice Tem um Milhão De coisa Que pode Estar Fazendo Isso aqui Então Assim Eu não Vou ficar Tateando Todos Não Sabe Mas Tem uma Série De Situações Onde Isso aqui Pode Pode Acontecer Entendeu Eu acho Que é Normal Seu Cabelo Estou Invertido É Tá Vocês Estão Escutando A serra Serra O pessoal Cortando As árvores Aqui Eu vou Fazer Uma Observação Superficial Pedro E aí Você vai Vendo O que Você Acha A primeira Observação Que eu Vou Fazer É Que Essa Sombra Ficou Super Legal Ficou Super Legal Essa Sombra Eu Acho Que tinha Que ter Uma Sombra Um Pouquinho Mais Forte Aqui Também Tá É Pelo Caimento Que você Tá Sugerindo Entendeu O Caimento Que você Tá Sugerindo Aqui Ó Que já Tá Sugerido Aqui Ó Eu Acho Que Parece Que faz Sentido Se ele For Assim Entendeu Como se Ele Tivesse Descendo Todo Disso Aqui Tá E aí Eu vou Falar uma Coisa Parecida Aqui Ó Se você Pudesse sugerir Que tem Um caimento Apoiado No ombro Porque Aqui É Um Estufamento De volume Né Então Geralmente Quando a gente Faz tecido A gente Tem O lado Estufado Que é Onde O tecido Apoia E o lado Que é Froxo Que é Onde Ele Solta Então É Assim Que a gente Sugere Que tem Tipo Que o tecido Tá apoiado Em algo Ou seja Você vai Fazendo Essas Esse Caimento Solto Assim E eu Acho Que É Meio chato De fazer Aqui Porque Uma coisa Tem Em cima Da Outra Mas Se puder Sugerir Que rola Esse Apoiamento Aqui Você vai Reforçar A ideia Desse Volume Apoiado No Ombro Tá Então Isso é Uma Coisa Que eu Acho Que Deve Fazer Assim É Isso Aqui É tipo Aquelas Sobrancelhas Raspadas É tipo Pessoal Sabe Quando o pessoal Apara A sobrancelha É tipo Isso Ah tá Então vai ter Uma cicatriz Aqui Alguma coisa Assim É não Gente Pois é É Então O que eu vou falar é o seguinte Cabelo nasce Gente Cabelo nasce Cabelo é foda É Tenta levar A cicatriz Pro espaço Onde você tá tirando O cabelo Tá Porque se a cicatriz Passar aqui Vai fazer falta Tipo cabelo Na cena ali Vai ficar Vai dar aquela sensação De que não Falta um pouco De lógica Mas Enfim Eu acho que Só dá pra fazer Tipo as cicatrizes Meio que Prosseguindo Entendeu Fazer a cicatriz Ser um pouco Né As marcas Seriam um pouco Mais devastadoras Assim É Aqui Se você puder puxar Um pouquinho Isso aqui E tentar fazer Uma ponta De novo Aqui ó É só pra Assim Aqui tá bem curvo Tá vendo É Se você pensar Que a pálpebra Ela cai Pensa que você vai ter Um peso pra cá E um peso pra cá Como se fossem dois gestos Que encontram Então você pensa assim Tem um gesto Encontrando com o outro gesto Então É só fazer Um pouco mais Ponte agudo No encontro Tá E aqui ó Esse relevo aqui A tendência dele É cair um pouquinho É Ele tá dando Uma sensação Estranha É Tá perdendo um pouquinho Da silhueta De pálpebra Não é nada De novo Não é um erro É só porque Fica um pouco mais A leitura Fica um pouco mais Imediata Entendeu Aqui ó Se você puder fazer O degrau Da pálpebra Plano Também Tá Ela Ela tá meio Corvilínea Dá pra ver pelo brilho Tá vendo que Aqui ó Ela espreme Tá Então Se fizer isso Essas duas coisas Já vão deixar o olho Meio que resolvido Assim Né É Coisas mais de opinião Eu faria Tipo Esse Esse caimento Descer um pouquinho Mais Bom Se você tá Se você tá Usando ainda Modelagem Né Se você tá Usando ainda É Modelagem É É realmente Você trabalhar Com o posicionamento Desses 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 Vértices Aqui Tá É Então Você vai Tratar eles Aqui ó Porque eles estão Tá vendo que eles não estão Com a silhueta plana Então você vai realmente trabalhar Pra que eles fiquem Planos aqui Tá Na escultura É um pouco mais sacal Tá Na escultura é um pouco mais sacal É Na escultura Você vai usar Você pode usar essa ferramenta aqui Tá É Que ela Serve pra fazer Esse tipo de 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 Quina Mas É Você pode usar O flatten Que é Esse 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 brush Aqui No ângulo Que você quer Achatar Tá É Lembrando que É Isso aqui Talvez seja interessante Você já ter aplicado As 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 transformações Tá Eu vou reabrir Aqui porque eu fiz Um Eu cometi um erro Aqui no seu multicador Eu fiz uma coisa no seu modificador Eu cliquei A toa No negócio Mas vamos lá Só as normais estão certinhas Deixa eu dar uma olhada Beleza Então vamos lá no Scoot Esse aqui que é o de fazer plano Você passaria ele Por um ângulo Ou seja, pelo ângulo que você está vendo E esse aqui que é o Pint Você passaria fazendo a quina Então você tem um que ele vai fazer A ponta ficar Planinha Deixa eu ir no modo objeto Eu quero dar apply nesse Nesse cara aqui Porque eu quero ter os vértices mesmo Para Scoop Ah, ele está vazio aqui também Está vazio aqui Deixa eu fazer uma Deixa eu alinhar isso aqui melhor Agora vamos Agora vai Então o macete Do flat É você Escolher bem o ângulo Que você vai Passar ele Tá E Esse aqui Ele vai fazer A linha aqui para mim Está vendo Então assim Aqui eu fiz no ângulo Horroso Deixa eu pegar um grab aqui Porque Aqueles struts que eu fiz Eles não me ajudaram Deixa eu pegar um grab aqui Só Esse aqui Aqueles struts que eu fiz Lá atrás Então Aqueles struts que eu fiz Lá atrás Eles não me ajudaram Não Eles me atrapalharam Eu fiz só para ter Mais área Para esculpir Porque eu fico com medo Da coisa não ficar visível Aí Cadê o Eu quero tirar Esse olho Isso aqui Que eu fiz aqui Não me ajudou Muito Não Eu vou Apagar Esses caras Eu vou apagar Eles Eles não me ajudaram Muito Não Mas está Bom Beleza Deixa eu voltar Com o olho Aqui Só para Então Essa Essa parte Aqui Do 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 Olho Eu Abacalei Ela mais Que ajudei Deixa eu pegar Isso aqui E puxar De volta Para É Aqui Na real É porque É o seguinte Aí vem coisas de hábito Coisas de hábito Eu tenho Eu tenho o hábito De Trabalhar Com Modelo de escultura Todo fechado Isso é um hábito Meu Então meus modelos de escultura Enquanto eu estou esculpindo Eles não tem É Eles não tem A área aberta Então eu fecho O buraco do olho Só que nem sempre Vai ser uma Uma ajuda Estou achando o pescoço Meio quadrado Na lateral E aí é o seguinte Olha só Sobre o pescoço Está quadrado Sobre o pescoço Está quadrado É Claro que ele pode Ser quadrado Entendeu Não tem problema Ele ser quadrado Mas essas coisas Que eu estou falando Sobre o modelo Ser Às vezes Mais geométrico Na minha cabeça É Meio que rola De assumir As geometrias Entendeu Eu acho que Você pode Tipo Assumir uma geometria Em vez de Negar ela Então É Se o seu modelo Está ficando geométrico Se você está fazendo Um modelo Ele está ficando Super geométrico Você pode falar Não Ele é geométrico Eu quero que ele Seja geométrico Né E forçar Essa geometria Né Então Vamos supor Deixa eu pegar Aqui um Que está tudo Ficando meio Quadradão É Mas aí Em vez de você Falar Não Eu vou tentar Resolver O quadradão Você começa A tipo Forçar Onde Está ficando Quadrado Você fala Não Eu quero Que fique Mais evidente Eu quero Que as quinas Fiquem mais visíveis Isso é Uma solução De design Ou seja Você fala As normais Afinadas É o que Eu estou procurando Né Ou seja Estou procurando Realmente O Um visual Mais Puxado Assim Então Isso não é Problema Entendeu Você fala Assim Eu quero Que seja Anguloso Deixa eu pegar O grab De novo Ou seja Eu quero Que seja Pontiagudo Eu quero Que seja Mais quadradão Não é problema É só É só Ter consciência Assim Tipo Ah tá Isso está Acontecendo Com o meu design Né É Se não Dá uma Arredondada Nele É É legal Você forçar Essa Anatomia Aqui Se ela For pele Aqui Eu estou Na dúvida De verdade Isso aqui É calça Ou isso aqui É pele Se é pele Talvez Forçar Mais A anatomia Deixar Tipo O O O Assinho Da bacia Mais Evidente Forçar A anatomia Aqui De novo Parece Que o umbigo Tá aqui E parece Que isso aqui É a Volta da Barriga Então assim Parece que Está bem Chegando Comecindo a Virilha Aqui Então Então Talvez forçar um pouquinho a anatomia aqui, tá? Tá bem caidão, assim. Ela tá pagando o cofrinho? Não. Afunda isso aqui, ó. Afunda essa parte aqui pra parecer que ela tá... Pra não parecer que emenda, tá? Aqui tá parecendo que tá emendando. Tenta fazer realmente a sensação de que isso aqui tá entrando, tá? Pra parecer que a roupa é uma coisa separada da pele, assim. Porque tá correndo junto. E... E mesmo na hora de pintar a textura, ocorre isso de ficar meio borrado esse limite aqui. Então é legal você ter uma sombrinha aqui... É definida, assim. E aí, por exemplo, e tenta fazer com que esse relevo... Imagina assim, o relevo do corpo tá vindo pra cá. E o da roupa tá vindo assim, ó. Então você não tem... Essa coisa da... Da pele pousando sobre a roupa, entendeu? Que é o que tá acontecendo nessa sombra aqui, ó. A pele... A sombra da pele tá pousando sobre a roupa. Então... Tá lembrando um pouco o tecido, assim. Eu acho que o tipo de dobra que você fez aqui pode seguir a mesma lógica desse aqui, tá? É... Pode seguir a mesma lógica, um pouco mais geométrica mesmo. Eu acho que... Você pode fazer... Tipo... O gesto um pouco mais largo... E um pouco mais definido, assim. Tipo a dobra. A silhueta pode manter a mesma, assim. Eu não... Não incomoda, não. Mas é porque... É... Tá dando uma sensação de escala diferente. Como se isso aqui... Fosse de um tamanho... E isso aqui fosse, tipo... Outro tamanho, sabe? Não... É... Um tecido diferente. Mas como se fosse uma peça... Grande e uma peça pequena, sabe? Então... Não tá batendo, assim. O... Porque... De novo... Se no meu universo, né? Tipo... O tecido que eu visto, ele chega nesse grau de refinamento... Né? Quando eu chego aqui... Parece que eu dei zoom nessa peça. Não parece que ela era desse tamanho. Parece que eu dei um scale nela. Tá. Tem que ajeitar o pezinho, né? Ainda falta ajeitar o pezinho. E eu vou ignorar completamente esse bug aqui, tá? Porque ele não tá tendo no seu software... E pode ser simplesmente a atualização. Tá. Eu vou... Ignorar isso aqui. Né? Eu tô... Tem uma coisa me incomodando. Mas... Aí você tem que lembrar que coisas que me incomodam... Não necessariamente você tem que mexer. Porque se você tá me incomodando, pode ser problema meu. Você pode falar... Esse é problema do Daniel. Veja que se dane. Né? É... Mas é porque... Aqui, ó... Parece que... Tem uma inconsistência na anatomia também. É... Eu vou desenhar porque eu quero ver se é isso mesmo. Entendeu? Então... Se meu corpo... É aqui. Supondo que isso aqui seja o meio. Isso aqui é a... Tem alguma coisa na anatomia aqui da barriga que parece... De novo, é uma coisa me incomodando, tá? Pode ser só a impressão minha. A sanção que eu tenho é que a sua barriga tá terminando aqui. Aqui já tá a virilha. E sua calça tá super baixa. Então, a minha impressão é que quando eu virasse ela de costas, ela ia tá pagando o cofrinho. Ou seja, por que a calça ia ser tão baixa e porque eu tava vendo já a virilha... Eu tô praticamente vendo a virilha na parte da frente, a sensação que eu tenho é que aqui já ia tá o cofrinho dela. Mas quando eu cheguei aqui, parece que tá um pouco mais alto. Então, tem algo de estranho nisso, assim... Ou seja, pra mim. Ou seja, tem algo que eu leio e que me dá a sensação de que a anatomia na frente parece que tá mais espremida do que das costas. Tipo, como se você tivesse espremido o tronco e esticado a barriga. Então, como se isso aqui tivesse espremido e isso aqui tivesse alongado, entendeu? Pode ser só uma ilusão de ótica. Pode ser porque a calça tem o cos baixo. Mas faz um double check da anatomia pra ver se tá acontecendo isso mesmo. Se sua barriga tá meio alongadona, quando comparada com as costas, é o mesmo personagem, tá? Tem que lembrar que eu não tô falando disso em termos de anatomia humana. É realmente... Será que as costas estão numa... Num alinhamento diferente da frente? Então, dá só uma conferida. De novo, pode ser uma ilusão de ótica, pode ser uma impressão minha. Mas a impressão que eu tive, só pra você saber, é que eu tô vendo a virilha aqui na frente. E automaticamente eu tô imaginando que dá pra ver o cofrinho atrás. Né? Ah, e... E corrija as normais do cabelo, tá? As normais do cabelo tão invertidas, tá? Você que tá com as normais invertidas. É. Pois é. Eu sei que dá um trabalho danado, mas aproveita que você ainda tá com modelagem. Aproveita que você ainda tá com modelagem e separa. Separa o tronco da calça. Faz, faz, tipo, um objeto pra esculpir o tronco, um objeto pra esculpir a calça. Isso vai te ajudar a resolver alguns problemas. Sabe? Você... Você ainda tem isso aqui, sabe? E meio que é só... Você fazer um... Um... Um P aqui, ó. E aí você consegue realmente, tipo, resolver essas questões. Porque aí você consegue... É... Trabalhar a anatomia da cintura. Você consegue trabalhar essa anatomia aqui, ó. Ó, opa. Tem que dar um grab. Grab. Scale. E aí você... Faz... Faz, tipo, o torso dela. Até... Lembra que vocês estão praticando, tá, gente? Lembra que vocês estão... Vocês estão em aula. Então, meio que vocês têm que usar essa desculpa. Sabe essa desculpa que a gente usa? A gente tá... Tá... Fazendo uma coisa... Que parece super inútil. Mas a gente já dá uma desculpa pra poder não se sentir mal. Cara, você fala assim... Cara, eu tô estudando. Eu tô fazendo uma coisa que parece inútil. Mas você fala assim... Cara, mas eu tô estudando. Então, já não é inútil mais. Então, se você fizer o tronco inteiro dela. Fizer o torso inteiro. Imagina que você tá fazendo o... O torso inteiro. Mesmo coisas que não vão ser visíveis. Tá? Ou seja, você vai esculpir... A... A volta inteira aqui, ó. Da... Tipo, a peça inteira. Isso vai te dar uma noção melhor da estrutura. Ou seja, você vai ter uma noção melhor... Onde a calça encaixa. E se tá acontecendo essa... Essa coisa mesmo na alfaiataria do seu universo. Tá? E lembra... O high poly... Ele pode ser bem segmentado. No low poly é que a gente vai... Meio que tentar manter um número menor de peças. Mas o high poly... Não faz muita diferença se você... Usou três peças pra fazer o personagem. Quatro peças pra fazer o personagem. Então não tem problema você separar essas coisas, não. Tá? Isso não interfere no nosso... No nosso processo, não. E eu vou terminar com o seu modelo por aqui. É... Deixa eu ver o do Léo. Deixa eu ver o do Léo. Não fica achando que é desperdício fazer a anatomia por baixo de uma roupa. Não fica achando que é desperdício, não. Pensa que é estudo. Que é pesquisa. Tá? Eu entendo que com a pressão de fazer um jogo e entregar o jogo... Às vezes a gente quer queimar na etapa e faz sentido queimar a etapa. Mas... É bom entender a estrutura por baixo da coisa. É bom entender a estrutura por baixo da coisa. Eu acho que... Eu acho que a referência aqui talvez tenha... Eu acho que a referência aqui talvez tenha falhado aqui comigo. É... A referência... Eu não vejo. Mas não tem problema não. Coloca ela na pasta do Drive. O seu modelo tem design de toy mesmo. A ideia é fazer bonequinho mesmo. Tipo Funko. Então é o seguinte. O que eu vou fazer aqui com você? É... Eu vou desenhar aqui uma estruturinha. Tem o intuito de eu tentar entender... Tipo... Uma outra abordagem de vida. Tá? Não... Não me preocupo ainda não. Talvez fazer mais gorduchinho aqui. Talvez fazer mais gorduchinho. Eu acho que eu vou sugerir também que... Que a estrutura geral dele... Seja mais... Gordinha mesmo. Sugestão, tá? Isso aqui... Ficou... Ficou... Bundudo ele. Deixa eu dar uma olhada na sua referência. Gente do céu. Ele é bundudinho mesmo. Massa, 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 massa. É... Eu acho... Assim... De novo... Ele... Seu design... Ele parece design de toy. Então... Pra você entender o que eu tô fazendo aqui, ó... Eu tô aumentando a área de apoio... Pra poder parecer que é uma coisa que dá pra colocar em pé, entendeu? Ou seja, que ela tem uma base sólida de apoio. Né? Ou seja... A gente faz isso em design de boneco... É... Que é pensar na base de apoio pra tentar compensar a gravidade, assim. Então... Ó o carro de som. Ó, vocês tão ouvindo? Carro de som. Bom... É... De uma forma geral... O seu modelo... Ele funciona bem se você fizer tudo modelado, assim. É... No seu caso... Eu não sei se precisa realmente chegar na escultura. Seu design... Ele sugere umas formas mais simples, assim. Então... Eu faria a barba mais geométrica... Mesmo... Tipo... Né? Puxando pelo cabelo que você tá fazendo aqui mesmo, tá? É... Talvez o... O... Fazer o bigode com a mesma lógica do... Do... Que você tá usando... No... No... No cabelo, né? E... E... Eu acho interessante... No seu design lá... Você tem, tipo... A barba... Ela... Tem umas linhas retas. Então... Eu acho que eu faria... Realmente, tipo... Ou... Ou as... As pestinhas que fazem essas linhas... Né? Tipo... Ou fazer, tipo... É... O design da barba... Com as pontinhas, assim. Ó... Sabe? Tipo... Fazendo... O relevo... Pra ficar com cara de toy mesmo, assim. Ficar com cara de coisa feita com plástico... Né? É... Coisa que fez com máquina de... Pra injetar as coisas... Né? É... Então... Meio que... Que eu acho que vale pensar nesse... Nessa lógica, assim. De... De... Tentar fazer o design... Remeter a uma coisa... Industrial mesmo. Tá? Então... Eu acho que faria mais sentido. De novo... Eu tô pensando aqui... Porque na sua referência... É... Tipo... A perninha é fininha na sua referência... Mas eu acho que como toy... A gente tem que pensar um pouco no equilíbrio. Se eu fizer um bonequinho com essa distribuição de peso... Ele vai ficar caindo. Então... É... O bigode... E a barba eu adaptei... Mas por causa do cabelo que você fez lá. Eu acho que o bigode pode seguir a mesma lógica do cabelo, assim. Ser saltadinho. E a barba... Tipo... Aqui... Ela não tá quadradinha. Mas aqui ela tá... E tá mais legal, sabe? Tipo... Então... Eu acho que essa... Essa voltinha ficou massa. Né? O... Eu acho que você pode fazer o óculos mais gordinho também. Você pode fazer o óculos mais gordinho, assim. Tipo... É... Eu faria também... É... A beiradinha do óculos. Aonde encaixa... A pecinha. Né? Ou seja... Eu faria... Tipo... Essa peça lateral de encaixe. Pra depois puxar isso aqui. Que ela vai te dar uma silhueta massa, assim. Pro seu óculos. Né? Você pode fazer, inclusive... A pecinha que encaixa aqui. Né? Que não tem problema. É... E aqui, ó. A mesma coisa pra sobrancelha. É... Eu acho que... Vale a pena você... Fazer o design... Dela... Seguindo a mesma lógica do... Do que você fez no cabelo, assim. Que é um design mais industrial mesmo, assim. Então você pode até fazer essa... Essa dobrinha se você quiser. Né? Mas... Aqui, ó. Ela tá parecendo uma folhinha de árvore. Alguma coisa assim. Ela tá com uma carinha de vegetação, assim. Então, se você olhar aqui, ó. Aparece... Uma folhinha. E de novo. O que você tá sugerindo como design, né? Que é tipo... Um design de toy. Eu acho que vale a pena a gente... Abraçar isso mesmo. Ah, vamos fazer toy mesmo. É... Que é tipo aqueles funko, né? É funko. Então, tá vendo que as soluções são todas geométricas. Aqui você vai ver, tipo assim. O que eu falei, por exemplo. Do pé ser um pouco mais largo. Pra poder, tipo, ter um apoio melhor, né? Essa aqui, a barba, ela é, tipo... Bem simples, né? Deixa eu ver esse bigodinho mais detalhado. Deixa eu ver uns... Deixa eu ver uns que são mais... Detalhados pra ver como que funciona. Tá. Esse aqui é um pouco mais detalhado. Deixa eu pensar nesse aqui como referência, por exemplo. Se a gente for fazer ele mais detalhado. É... Aqui, ó. Mesmo ele mais detalhado, O corte de detalhe meio que segue a silhueta. Então, mesmo quando eles fazem uma coisa mais detalhada, igual aquele Wolverine, né? Então, assim, o Wolverine, ele tem um design mais detalhado, né? Ou seja, você pega ele, ele tem uma extremidade com mais cortes. Mesmo ele, esses cortes aqui, todos eles seguem a silhueta. Então, se você pensar, por exemplo, que você fez um bigode... Com vários cortezinhos assim, ó. A silhueta desses cortes é mais evidente. Ou seja, dá pra ver melhor essa silhueta. E os cortes de detalhe, eles se acompanham dessa forma. Então, assim, no caso do Wolverine, eles fizeram também uma estruturinha que... Tem relevo, assim. Mas o relevo é evidente, sabe? Então, eu acho que... Meio que rola de fazer... Pensando nessa lógica de relevo. Ou seja, onde você tem... Um relevo combinando com o contorno. O cabelo meio que já tá assim, entendeu? Então, o cabelo não me preocupa tanto. O cabelo, depois a gente vai fazer uns ajustes pra que... Por exemplo, essa mecha não tenha esse artefato aqui, né? Isso aí depois a gente faz. Ou seja, você fazer com que isso e isso aqui seja um bloco único. Né? E não tenha esse degrau que tem aqui atualmente. Mas isso aí a gente faz depois. E pensa realmente no relevo geral, no movimento geral das coisas, assim. É... Aqui, ó. Esse aqui tem uma quebrada meio agressivona. Parece que deu uma amassadinha. Pode, pode. Mas... Será que é isso mesmo? Então, testa, tipo... Como que ficaria se você fizesse... Essa forma mais curva. Né? Tipo, como se fosse um gesto contínuo mesmo, assim. Vou colocar crack com esse mouse. Essa curva já saiu uma melhor que as outras. É... E no geral, eu acho que... Eu reforçaria. Deixa eu ver esses comentários aqui. Agora que eu vou ler esses comentários, Léo. É... Independente de ela ser quadrada ou redonda, barba, Léo. Pensa só, tipo assim. Pensa nesses conceitos de silhueta. Entendeu? Tipo assim, qual que é a silhueta geral. Então... Tá. Então, a silhueta geral dela é curva. Né? Qual que é a silhueta do detalhe. Ou seja, se você vai fazer uma silhueta de detalhe. Tipo, você tentar fazer uma forma bem... Bem clara dessa silhueta, né? Então, vamos supor que ela... É... Eu vou fazer aqui... A silhueta bem clara. E... E os detalhes, né? As linhas de detalhes. Fazer eles acompanhando essa forma. Ou seja, fazer com que esses detalhes, eles sigam... Essa forma. Ou seja, tentar fazê-los menos... É... Orgânicos, assim. Porque isso aqui já remete a uma coisa mais... É... É... Da natureza, né? Se é muito orgânico, não é industrial. Não é... Brinquedo... É design industrial. Então, eu acho que rola disso. E... Do jeito que tá aqui o design, compensa fazer a orelha. Tá? Do jeito que o design tá aqui... É... Compensa fazer a orelha. Se quiser maquiar a orelha, é legal fazer, às vezes, o cabelinho um pouco mais denso. Tá? Porque aqui meio que tá vazado. E aqui seria aonde tá a orelha. Então, do jeito que tá aqui, tá compensando fazer... Costelete, a orelha. Tá? E é legal também pensar na geometria geral da peça, né? Ou seja... Outra coisa que é sempre bom pensar... Quando você tá fazendo um design mais industrialzão, assim... É pensar na silhueta geral da peça, assim. Então, se sua peça, ela é... Qual que é a estrutura geral dela. Que é um pouco do que eu tava tentando desenhar aqui no começo, né? Que é... Tá. Então, tipo, ele tem um nariz, né? Qual que é a silhueta geral do... Do crânio dele. Ou seja, qual que seria a silhueta geral dessa estrutura. Qual que é a silhueta do nariz. Qual que é a silhueta do... Do nariz com bigode, né? Ou seja... É sempre bom pensar na... No contorno geral do que você tá fazendo. Então, eu... A minha tendência de querer fazer uma ponta nesse boneco seu é enorme, né? Não repara, não. Mas... Eu continuo usando a mesma lógica de... Existe um maxilar. Existe um crânio. Né? Eu continuo usando esse mesmo raciocínio. E eu não sei. Eu acho que... Pré-efeitos de balanceamento, né? Do corpo... Eu acho que se engordar um pouquinho o corpo... Ele vai ficar mais balanceado. Ou seja... Vai parecer que ele equilibra melhor, assim. Vale pra mão também, tá? Eu não encostei na parte da mão, mas... Eu faria isso como uma peça mais contínua, o braço. Eu não faria, tipo, tanto antebraço e braço tão visível, não. Eu faria mais... Um tubinho mesmo. Um pouquinho mais largo. No caso da mão, é menos... É menos dramático do que a perna, né? Mas pensa realmente que tá fazendo um tubinho. E a mão vai ficar um pouquinho mais gordinha também, tá? De novo, é... É lógica de toy mesmo, assim. Eu não... Não ligo se você fizer, por exemplo, isso aqui. É mais fácil de fazer... Fazendo um modelo praticamente todo no... 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 No hypólico, o subsurface. E se a gente só entrar com a escultura, por exemplo, se a gente for fazer esses veios. Seria, tipo, a última coisa, sabe? Tipo, se eu for, mas tá todo pronto e falta fazer, tipo, umas dobrinhas e esses veios. Então vai ser uma pincelada muito sutil de escultura. E dá pra fazer tudo com mapa de normal também, então. É... Apareceu aqui... Pra mim. Então, Léo. Boa sorte aí no seu empreendimento. Quando você estiver vendendo esses bonecos, você avisa a gente. E apareceu aqui o modelo do Matheus. Matheus é meu filho? Matheus é o... É o Matheus que é meu filho? Porque o pessoal fala que é a minha cara. Ah, tá. Ó Aqui, ó Vamos lá Ó, como o blocking tá Tá tranquilo o focinho Tranquilo O olho No olho tem uma coisa que Se bem que Se fez a partir do cubo Se você usar uma esfera Se você usar uma esfera Você consegue já marcar com a esfera Aonde que é a pupila Então Quer dizer, se o seu cachorro For um cachorro zumbi, assim, sem olho Beleza, assim Mas Se você fizer com a esfera Você consegue Marcar com a esfera Aonde que é a pupila dele Tá E uma coisa que você pode fazer também No seu blocking É marcar Como que é a pálpebra Pelo menos recolhida É... Que é uma coisa que não tá indicado aqui, ó É... Mas Provavelmente Você vai ter um relevo Que cobre A... A esfera Pra piscar Essas coisas, entendeu? Então É bom você ver Tipo assim Tá E... Será que ele tem uma carninha Pode ser bem sutil, tá? Não precisa ser um negócio muito agressivo, não Mesmo que ele fique com a carinha meio sonolenta Entendeu? Mesmo que ele fique com a cara meio sonolenta É interessante Pensar no relevo Da carne ao redor Do olho Entendeu? É... Então Você pensa Pensa assim Que Eu quero resolver Aquele degrau Tá falando Vai ficar bom com esse mouse Com esse rolê de usar a tablet Como mouse Já tô melhorando muito Minhas linhas curvas Mas isso aqui Tá Eu faria É... Aqui Deixa eu ver Como é que você tá Aqui no No object mode Talvez Ó Aqui É... Porque você tem uma densidade Mas bem que não tá próximo Você pode alinhar essas coisas, viu? Você pode deixar alinhadinho Pode ter sido eu que me ouvi também, tá? Pode ter sido eu que me ouvi, mas... Depois confere se tá alinhado E... Como você tá usando peças diferentes Mesmo nessa etapa de blocking É... Tem algumas peças Que você pode pensar Se elas não estão Seguindo o mesmo flow Entendeu? É... Mas tipo assim Pode ter sido eu também, tá? Matheus Então aqui, ó... Então aqui, ó... Que a topologia disso aqui Vai vir pra cá A topologia disso aqui Vai vir pra cá E aqui vai ter a separação Né? Ou seja Eu meio que já sei Como que esses cortes Vão comportar aqui Então... Como eu meio que já sei Pra onde é que os cortes vão Já é previsível Tipo Como que vai ser a divisão Desses cortes Talvez já dê pra deixar Um pouco mais alinhado Agora nessa etapa de blocking Tipo O corte Esse corte quadrado É... Que você tá puxando pra cá Ele talvez Ser um pouco mais relaxado Vindo pra cá Né? E... Esse corte do focinho Meio que emendar com ele Entendeu? Eu acho que já ajuda Um pouquinho na visualização Tá? Ó... Eu mexo uma peça Dá uma olhada aqui também Ó... Isso aqui tá... Não pode ser simétrico? Pode ser simétrico Mas se você vai passar Pela escultura É... É bom usar a simetria Pra ganhar um certo tempo De produção, né? Deixa eu fazer É pouca coisa, cara Não é muita coisa, não É só um posicionamento Ou outro E meio que tem jeito automático De fazer as coisas, tá? Então, assim Eu tô falando disso, mas... É... Eu vou juntar Essas peças Todas aqui, ó É... Vou dar um... Deixa eu só testar um remeche Aqui nele rapidinho É... Deixa eu testar um remeche Aqui Tá É... Quando a gente tá na escultura Tipo, a topologia dinâmica Ela tem uma opção É... Você tem uma opção É... De... Pedir pro Blender Fazer a simetria Do modelo Assim Forçar a simetria Do modelo Então É... Deixa eu Dar uma busca Aqui Sim Eu quero Simetriar esse Menos x Então Meio que dá pra fazer automático A simetria Entendeu? Então não é tipo O fim do mundo Então Se você Tiver Desalinhado Não é tipo Assim Lascou Mas É... Deixa eu dar um remeche Rapidinho Deixa eu tentar Esse daqui Deixa eu tentar Isso daqui Acordi O fim Então Tipo assim Não Tô te mostrando Não tá tão Fora do rolê Entendeu? Não tá tão fora Assim É um negócio Que Vai te dar Um mega problema É só Tipo Meio que uma espécie De previsão Mesmo Pra você não ter Que ter mais etapas Adicionais No trabalho É... É... É só Só facilitar a vida Mesmo Tipo É... 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 Deixa eu ver como que tá esse negócio É, não tá tão legal Igual eu pensei que ia tá não Por que será? Por que será? Aqui ainda tá separado Deixa eu voltar aqui uns passos Eu quero ver como que vai tá a junção dessas peças Se vale a pena fazer a junção antes ou depois E parte da preocupação aqui é Na hora que a gente fizer uma boleana É... Noze Ele vai emendar direitinho? Será que vai? É... deixa eu fazer Não, não, eu quero mouse up É mouse up Quero ver o quão difícil vai ser Pra gente arrumar esse encaixe Não, eu vou... Então, tranquilo, tranquilo É... eu acho que fazer a boleana antes Vai ser melhor E ajustar esses cortes Vai realmente ajudar Aqui, ó... é... tipo... Pra gente poder ter... Esse fluxo seguindo Tá vendo? Se você já resolver ele antes Vai ser um pouco mais fácil a vida É... é só assim... é pouca coisa, cara Mas é porque... Pra fazer isso aqui, ó... Ou seja, virar um... Uma coisa contínua, assim, ó... Eu quero evitar ter que ficar muito tempo Dedicado em arrumar as emendas Sabe? Pra gente poder concentrar no que é mais interessante Que é fazer o... Os relevos mesmo, né? Pra você fazer, tipo... O que que é a lateral do... Do focinho É... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Por mais que eu goste do smooth shading, no comecinho eu ainda prefiro usar o flat É... atender os cortes mesmo, onde é que eles estão... É... aqui ó, tem um macete também que a gente usa É... Tipo, as vezes ficar preenchendo de polígono, as vezes demora e é complicado Se você abaixar a força para zero e só esfregar o... O brush você meio que corta o modelo inteiro Então, esse é um jeito de você aumentar já o relevo sem ficar fazendo muita loteria E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu passar mais um... Round de smooth aqui Round de smooth aqui Distraí gente, foi mal Agora eu fiquei distraído Agora eu fiquei distraído E aí E aí E aí E aí Distrair, distrair, distrair Onde é que a gente estava? A gente está na verdade finalizando a aula Deixa eu sair disso aqui Senão eu fico eternamente desculpindo Pessoas A gente está chegando no final da aula de hoje Eu tenho que lembrar que Essa pasta aqui Ela fica aberta durante a semana Então se te aparecer alguma dúvida Durante a semana Vocês podem usar ela Para poder submeter algum modelo Ou tirar alguma dúvida Eu estou atendendo Eu estou deixando meu celular online Em todas as coisas Que tem meu nome nela Então eu estou no Discord Estou aqui no Teams E no SGA Então em qualquer uma dessas três Plataformas Se vocês mandarem dúvida Eu atendo Eu respondo Lembrando que Se você precisa mandar Junto com a sua dúvida Um modelo Essa pasta aqui é bem de boa Ela fica realmente aberta Para vocês Distribuírem isso Semana que vem Vamos tentar agendar Nossa primeira Avaliação de build Eu não sei como vocês estão No trabalho de TI Mas eu tenho que dar uma olhada Nesses trabalhos Então me lembra Na aula da semana que vem Da gente agendar Uma sessão de jogatina Eu posso marcar Eu tenho algum horário Fora do nosso horário de aula Que eu posso marcar Para a gente Para receber as builds E eu ficar jogando E a gente conversar sobre Só para O processo avaliativo De TI Não ser Uma loteria no final Sabe Ser uma coisa mais processual Tipo Eu não sabia que o jogo Estava desse jeito Sabe Quando você Tem que chegar Para o pessoal E falar Ah esses meninos Tem nota De TI Está aqui E você vai abrir o jogo E é uma surpresa Você fala Ah eu não sabia Que estava assim Então para não ter essa surpresa Me lembra de marcar Semana que vem De marcar Uma sessão de build Eu estava querendo fazer Uma Pelo menos Uma por mês Tipo uma Agora no final de Começo de Final de agosto Começo de De setembro Uma Na virada de setembro Para outubro Outra na virada De outubro para novembro Para a gente ter Visão do processo Entendeu Ver o que está mudando Então Vai pensando nisso E se vocês não estão Com build Nem com nada Vai pensando nisso também Porque Em algum momento Eu tenho que olhar Como que está indo O trabalho de vocês Certo No mais Gente Um bom final de semana Para vocês Muito obrigado Pela presença Na aula Tá É No final de semana Eu vou subir Mais aulas teóricas Espero que vocês estejam Vendo as aulas teóricas E que esteja fazendo sentido E na Sexta da semana que vem E na quinta da semana que vem Se você estiver vendo a aula E se você for dar prazo A gente Encontre de novo E se você for dar prazo E se você for dar prazo E se você for dar prazo